E o Ministério Público, em Presidente Prudente, entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão do último reajuste da tarifa do transporte coletivo. O MP alega que o aumento foi definido apenas com dados elaborados pelas empresas que atuam na cidade. Se a ação do Ministério Público for aceita pela Justiça, o valor da tarifa do ônibus, que hoje é de R$ 3,60, voltaria ao que era antes, R$ 3,25. Os usuários do transporte coletivo em Presidente Prudente pagam mais caro na passagem desde fevereiro, quando o reajuste, solicitado pelas empresas de ônibus, foi autorizado pela Prefeitura. O que não faltam são reclamações dos serviços prestados na cidade. Só anda pingando dentro dos ônibus. E o preço que você paga? Muito caro pelos ônibus que eles fornecem. Eu acho ruim, porque geralmente vem muito lotado. Acho que aumentaram muito o preço e não estão melhorando a qualidade. Segundo o Ministério Público, os valores apresentados em planilha de cálculo pelas empresas TCPP e Prudente Express foram elaborados unilateralmente, sem que houvesse uma análise aprofundada do Executivo. Uma lei municipal estabelece que nenhum aumento na tarifa dos ônibus pode ser aprovado sem que seja realizada uma metodologia específica. E o Ministério Público apontou que a SEMAV apenas acatou as informações prestadas pelas empresas sem sequer comprovar a autenticidade delas. O MP confirmou também que a SEMAV não colhe dados do transporte coletivo em Presidente Prudente desde 2009. Não vale o que a gente passa todos os dias. Eu acho muito alto o valor. A tarifa é cara, às vezes o horário de ônibus demora muito, é muito distante um do outro. Às vezes você tem que ficar esperando duas horas quando você perde um ônibus. É complicado. Nós entramos em contato com a Prefeitura que informou que só irá se manifestar após a decisão da Justiça. Os representantes das empresas de ônibus não foram encontrados para falar sobre o assunto.